Bom dia! Vai, coloca aí! Ô pai! Não vacaia não, tô mostrando pra ficar bem, olha lá, ó. Deixa eu ajudar você a levantar. Não, vai! Aqui, ó. Ô gente, meu pai é muito vacaiado, agora ele foi embora. Mas deixa eu contar pra vocês que eu estou inchada, mas eu tô bem, ó. Tirei do braço a minha... Tá bem inchado, aqui tá tudo inchado e eu tô com as atriz aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês e sobe aqui no peito até a minha negocinha aqui. A negocinha da negocinha. E é isso, Brasil. Tô desinchando, eu ainda não posso ficar retinha, retinha, por isso que eu tenho que ficar um pouquinho curvada. Mamãe me enfaixou, portanto, pois bem, estou devidamente enfaixada. Check! As irmãs vêm pra casa da gente, operado. A gente é obrigada fazer esse sistema aqui. Não vou nem me aparecer aqui direito, não, porque eu tô só... Pelo menos... Tô até descabelada. Mas, ó, o que que a minha irmã tá fazendo em mim? Ela tá trocando o meu curativo, gente, olha só. Deixa eu dar um feedback aqui da minha cirurgia, ó. Uma tentação, velho. Tá vendo? Tá bonitinho, ó. Só que a minha irmã vai tirar, porque debaixo dessa... Debaixo desse... Esse paradrapo? Esse paradrapo tem sangue, aí tem que tirar e limpar. E é isso, Brasil. Eu não vou mostrar não, senão, né? É pesadinho. Daqui a pouco eu volto. Banhei e vim mostrar um novo look pra vocês. É um cropped? Não, não é um cropped. É... Eu sou a Helena. Você é a Helena? É o quê? Uma cinza de braço que eu tive que comprar. Vai, vai, malvadão. Chama o teu bugo malvadão. 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 Vai, vai, malvadão. Bom dia. Que o sol já nasce lá na fazendinha. Bom dia. Deixa eu contar pra vocês minha evolução de hoje, que eu já consigo levantar da minha cama sozinha e consigo pitear meu cabelo sozinha. E eu tô bem. Troquei o curativo do meu peito, mas agora eu tenho que tampar, assim, os mamilos, porque não pode parecer mamilo, não. O povo acha que é trem de outro mundo, né, gente? Cestou. Olá, amores. Tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Eu sou a Polly e esse é mais um vídeo aqui pro nosso canal. Então, antes de começar, já deixa um like. Se não for inscrito, se inscreva. E ative o sininho de todas as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu postar, tá bom? E me acompanhe também no Instagram, que é arroba Polly com o I Demudo Oliveira. Polly do Oliveira me acompanha lá no Instagram também. Tá bom? E eu tô morrendo de saudade de vocês, gente. Eu não dou conta. Olha a minha boca. Toda rachadinha, por causa do frio e também porque eu fico meio desidratada. Eu tenho muita dificuldade pra beber água. Aí toda vez que eu faço cirurgia, frio ou calor, minha boca fica toda rachada. Tô forçando pra beber. E eu resolvi gravar esse videozinho aqui no improviso. Então não reparem o cenário, não reparem o barulho que eu tô aqui numa claridade melhor, tá bom? E aqui na casa da minha mamãe, vocês sabem que o sono é igual lá em casa, que é mais tranquilo. Então eu vim só contar pra vocês que eu tô muito bem e que eu dei uma pausa dos vídeos porque eu não tô conseguindo gravar. Na verdade não é que eu não tô conseguindo, gente. O que que acontece? Peraí, deixa eu sentar aqui. Pronto, coloquei aqui um travesseiro no meu assento pra ficar uma altura boa. O ônibus tá passando. Chegar mais pertinho. E aí, Mouros, o que que acontece? Não é que eu não tô conseguindo gravar. Primeiro que é que eu não tenho nada pra gravar aqui. Que eu tô aqui só sendo cuidada. Minha mamãe, os meus pequenos, tudo cuidando de mim, minha irmã quando ela chega do trabalho. Então eu não tô fazendo nada. Não tenho o que gravar. Mas eu tenho que falar com vocês o que que tá acontecendo comigo, né? E graças a Deus eu tô muito, muito, muito bem. Minha recuperação tá excelente. Quem me acompanha no Instagram vê eu bagunçando lá na medida do possível, né? Mas eu não quero forçar e nem fazer estripulia, gente. Porque nessa fase aqui que a gente acha que tá muito bem é onde que a gente corre o risco de achar que tá bem demais fazer um esforcinho a mais e romper ponto. Então, como eu não quero que isso aconteça, eu vou ficar tranquilinha, não vou ficar me esforçando. Não vou fazer nenhuma estripulia pra não correr esse risco. Porque quem já fez cirurgia aí já sabe, né? Que um pontinho que rompe é só dor de cabeça pra fechar. Tem que fechar só com óleo, com spray de remédio, aí o corpo tem que responder. É só Deus pra ter misericórdia. E eu vou explicar pra vocês direitinho o que que foi que eu fiz e eu vou mostrar mais ou menos aqui como é que tá a minha recuperação pra vocês, tá? Pra quem não sabe, né? O vídeo que eu postei, o último vídeo, do dia da cirurgia, eu tava até meio grogue. Eu nem gravei direito, eu não falava nada com nada. Depois, na hora que eu fui ver o vídeo, eu falei, meu Deus. E foi, né? Do jeito que foi. Mas eu fiz, mores, a braquioplastia. Teve pessoas que até perguntaram o que que é braquioplastia. É a cirurgia plástica pra tirar o excesso de pele dos braços, tá? E eu aproveitei e fiz essa parte aqui, mores, ó. Debaixo do seio aqui, vocês tão vendo aqui que tá uma faixa que eu troquei o corativo agora cedo, né? Essa parte aqui, debaixo do seio, eu tirei uma faixa de pele também. Seria um abdômen reverso. Aí eu tirei aqui um retalho de pele, ó. Aqui debaixo do seio. Nessa parte aqui tinha um excesso de pele. O médico acabou tirando aqui uma faixa de pele e aproveitou. Vocês sabem que eu já tinha feito mastopexia, né? A cirurgia do peito. Só que ainda tinha um pouquinho de excesso de pele do meu peito. O que que ele fez? Ele fez a retirada de mais um tecido de pele aqui do peito e subiu meu peito mais um pouquinho. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês aqui. Que eu, o braço era... Eu sempre falei isso aqui no canal. Que o braço era o que menos me incomodava de todas as cirurgias que eu passei. Mas, claro, eu ia fazer. Mas, eu tô apaixonada demais com o resultado do meu peitinho agora, gente. Quando eu tiro pra poder fazer o curativo, passar o olhinho, passar a pomadinha, eu fico assim, admirando meus peitinhos no espelho, porque eles estão tão lindos que se eu pudesse, eu mostrava aqui pra vocês. Eu juro. E aí, deixa eu só mostrar mais ou menos aqui. Não sei se consegue filmar. Tá vendo? Como é que tá sequinho. Ó. Tá inchado ainda, né? Ó. Isso aqui, gente, é a estria que eu ainda tenho, tá? Já até comentei em canal aqui que eu ainda tenho estrias. Não sai, né, gente? Porque milagre, quem faz é só Jesus também. Mas não me incomoda. Ele tirou uma parte de pele que tinha aqui nessa parte. eu tô muito feliz, tô inchada, mas tá tudo muito sequinho e eu não voltei no médico pra tirar os pontos ainda não. Eu vou ir sexta-feira que vem, eu imagino, pra poder tirar os pontos e ficar mais tranquilinha ainda. Então, por favor, eu peço que vocês não me abandonem. Assim que eu voltar pra casa, eu acredito que eu vou ficar aqui na minha mamãe mais essa semana e no final da outra semana que vem eu já vou estar em casa. Aí eu começo a gravar minha rotina, o pós-operatório sozinho, tudo bonitinho aqui no canal pra vocês. Então, vocês não me deixam, não. Vocês não me largam, não. Em nome de Jesus, tá? Vocês não me deixam. E é isso. Só vim dar uma satisfação pra vocês e mostrar que eu estou muito bem, gente. Melhor impossível. Graças a Deus, Deus é bom demais na minha vida. Minha família é incrível. Deixa eu mostrar o meu braço aqui que eu tirei a faixa. Eu vou aproveitar pra mostrar a vocês como é que tá, né, gente? Eu tô tão empolgada com o peito que quase que eu nem mostrei o braço. Mas, olha. Ó. Tinha, né, uma pele maior aqui, mas até onde que vem, ó. Não sei se vai conseguir filmar direitinho pra vocês, gente. Mas esse aqui é o corte, tá vendo, ó. Tá muito recente. Eu tô com... Operei sexta, né? Hoje é sexta de novo. Tô com sete dias, então, né? Então, ó. Tá muito bonitinho. As casquinhas já tá saindo. Tá vendo o inchaço, ó. Normal. Mas olha só como tá meu braço. Eu tô muito feliz, gente. É isso. E aí, assim que eu puder, eu vou fazer depois um vídeo detalhado só das minhas cirurgias, das minhas cicatrizes, pra vocês acompanhar bem bonitinho de pertinho. Tá bom? E é isso, ó. Deixa eu mostrar o outro lado também. Aqui eu coloquei esse pedacinho de esparadrapo aqui, gente, porque tem uma linha aqui que eu acho que o médico vai puxar na hora de desfazer os pontos. Aí o... Ela tava quase entrando pra dentro. Aí o que que eu fiz? Eu prendi aqui pra ela não sumir. Mas, ó. Aqui fica repuxando, tá vendo? É natural. É normal, mas, ó. Tudo sequinho e bonitinho. Tem gente que tem goni de ver, né? Eu não tenho, não. Eu vejo até cirurgia. Na internet. Eu não ligo, não. Se eu tiver agonia, vocês pulam essas partes aí. Mas é isso, meus amores. Tô muito bem, ó. Olha os bracinhos. Glória a Deus! Tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. E... Outra coisa que eu quero falar... As meninas fazendo bagunça ali, assustei no portãozinho. Helena, né? Moana Maçã, pra variar. Outra coisa que eu quero falar pra você, gente, que eu tô tão bem que nem remédio pra dor não tô tomando. Tô tomando antibiótico, que o meu médico passou, né? Que é muito corte pra evitar qualquer problema. Mas não tenho nada. Nem remédio pra dor. Eu também, pra vocês terem ideia, remédio pra dor nos dois primeiros dias. Porque na hora de dormir parece que repuxava essa parte aqui, ó. E aí eu senti uma dorzinha. Ficava meio que gemendo de madrugada. Minha irmã falava que ficava escutando meus gemidos, né? Mas também depois super tranquilo, super de boa. Tô me alimentando normal. Zero dor, assim. Tem uma incômoda. Dorzinha, é claro. Mas remédio pra dor. Fica assim de jeito nenhum. Tô bem demais, demais mesmo. Tá bom? E é isso. Então eu vim dar essa satisfação pra vocês. Me acompanha lá no Instagram. A minha bagunça diária. Aqui com a minha família. Vocês vão gostar também. Quem não me acompanha lá ainda. Arroba Poli com Idemu do Oliveira. E é isso, meus amores. Espero que tenham gostado de me ver. Matar a minha saudade que eu tô morrendo de saudade de vocês. Tá bom? Um beijo gigante do meu tamanho. Se você não for inscrito aqui no canal ainda, se inscreve e ative o sininho das notificações pra vocês não perder nem o vídeo que eu postar. Tá bom? Se você caiu aqui de paraquedas e veio só por conta da cirurgia, saiba que eu falo aqui sobre a cirurgia bariátrica, sobre as minhas reparadoras. Vou fazer vídeos exclusivos só falando de reparadoras. E eu gravo aqui a minha rotina, a minha vida. O dia a dia, a rotina, receitinhas. Minha vida real. Tá? Pra quem ainda não me conhece. Então, se você gostou de mim, se identificou, se inscreve aqui no canal e ative o sininho de todas as notificações pra vocês não perder nenhum vídeo que eu postar. Tá bom? Um beijo, meus amores. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!